E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com Silent Hill Depois que eu peguei o medalhão de prato E o de ouro, né E vamos lá naquela portinha, né Parece que eles trancaram alguma coisa lá Já peguei o medkit daqui Já, né Silent Hill Hospital Nossa, Hospital Silent Hill, velho Ah, pra quem conhece esse nome Eu evitaria entrar nesse hospital A porta da torre não abre E daí? Sério? Ah Tá bom então, né Deixa eu ver onde é que eu estou Tá, entendi É que abre, né Abre, pelo menos isso Não é a portuada não abre não, também Tem que fazer alguma coisa, né Antes Ah, velho Não Ah, vamos lá Daí se rolou então Da cá Vai, 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 vai Bom, quando eu estava às vezes Tem alguma coisa aqui embaixo Tem, mas não interessa Vira essa câmera Essa câmera que está me dando É Onde é que eu estou Volta Aqui Tirei que estou indo certo, né Estou Aonde, aonde Sai Porra Vou deixar a preguiça chata Fazer isso contigo, Harry Né, parece que o cara é burro Nossa, que jeito esquisito de ser Cacalado Tá, tem um botão vermelho Provavelmente é lógico que eu vou no botão vermelho, né É lógico que eu quero pressionar ele Carregando alguma coisa Acho que está ligando o PC agora Ligamos o PC Agora com o PC ligado Vamos voltar na torre do relógio, né Acho que era só isso que faltava Quero ser pra você Sai Velho Para Porra Dale 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 Como assim Dale, 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 dale Pô, esse desgraçado ainda estava vivo, velho E acho que ainda tem mais um ainda que eu estou ouvindo barulho Voltamos para onde? Ok, para onde eu queria voltar Como é que está a nossa vida? Esses bichinhos chatos Pronto, agora você está de boa Vai, Harry Que bom Vamos acessar a escada aí, marota E aí, está a sirene Fudeu Escutou essa sirene, meu irmão? Da merda, vai da merda Ué, a gente acabou de... Des... Sei lá Só segue Onde estou? No mesmo lugar Por que não estava aí, né? Conclusão besta Até raiva, às vezes Trancado Porque Agora vai fazer eu dar a volta mesmo Que chato Opa Escuto coisas Vou tentar fugir o máximo que tem desses bichos, sabe? Hum, tem um depósito ali Depósito, 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 depósito Sai 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 Não Mania de ficar na parede Oxi O que é isso ali? Um boneco sem cabeça, né? Sim, espero, né? Que seja só isso Pega essa bola de borracha Assim Isso Muito bem Bom garoto Bom garoto Bom garoto Vem Que mentira Ó Bicho burro Como assim, Harry? Tem gente ser burro, velho Pô, eu bati nesse Cara de Sei lá Cara de Mata Agora termina de matar, né? Faz o serviço direito Pô Minha vida tá como? Ó Essas porra Chato Vé, vou voltar pra minha pistola Não tá dando certo não Esse negócio aqui Tem uma faca, né? Pega, pega, pega Cadê, cadê? De repente a faca é melhor, né? Vamos ver Ah, tá Tá matando aqui a mosquito Porra Tá foda tu, hein, cara? Repósito Vamos pro refeitório, né? Aqui o refeitório Ah, trancado Vem aqui o refeitório Comida, comida Tem comida? Sai! Sai! Ah, porra Essas baratas fazem barulho pra porra Não 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 Ah De novo Já Meu Deus do céu Já gosto de Fingir que vocês não viram isso, tá? Fica aqui direto Direto, direto, direto Que droga É, eu tô com a impressão que eu esqueci alguma coisa, sabe? Porra Eu burro que ainda vai na direção da Foi daqui que eu vim, não foi? Entra aí, Harry Foi daqui Foi daqui Ó Ainda bem Ainda bem Meu sentimento estava certo Eu tinha esquecido alguma coisa Velho, vou ter que voltar pra pistola Que tá foda, assim Eu não queria usar você, mas Fazer o que, né? É a vida Já fico sem pegar, então Eu peguei uma bala de borracha e um cartão fotográfico Ok Velho, deixa de ser burro Isso que é idiota Temos o que? Temos uma porta aqui na frente Não tem? Atira nesse que tá perto Um idiota quer atirar lá na puta que pariu Pisa Pisa também Tem alguma coisa lá, não tem? Tem, ó Não erra, tiro Pô, bala já é um negócio escasso O cara ainda vai e erra os tiros Isso que é burro O que que tem pra cá? Pô, dá até medo de entrar aqui Deixa eu só me localizar aqui Ah, recepção Entrei na recepção Vamos ver o que a gente acha aqui Né? Eu não tinha visto esse daqui no quadro Bala, 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 bala Pega Ó, garoto O que mais que nós temos aqui? Um sofá quebrado Mãe de cerveja aqui Então tá, né? Uma porta cheia de sangue O que? É uma porta? Se não há fechadura Ou pelo menos maçaneta Se empurra, move-se um pouco Mas certamente não abre O que é isto? O que é isto? O que? Que eu não tô conseguindo ver No centro da porta Tem um slot horizontal Pra que serve? Pra botar alguma coisa, né? Não sei se é a tradução, né? Que transforma ele num robô Mas o Harry mesmo parece muito um robô Tá entendendo? Muito metódico ele Até aqui Acho que serve pra isso, né? Boa! Isso Bom E agora? E agora que eu não sei O que eu tenho que fazer Que local eu estou agora? Ah tá, é só uma passagem Pro outro lado ali, né? Então o que é que a gente fez até agora? Pegou a bola de borracha O negócio lá, né? É, foi o negócio lá Fiz alguma coisa no andar de cima? Não lembro Deixa eu dar uma olhada nos banheiros Se tem alguma coisa interessante aqui Lógico que eu vou no masculino Ué? Esquisito Eu vou ter satanás Rapaz O bullying aqui Era pesado, hein? É doido ali Olha o que fizeram É, não bem que eu não estudo aqui Esses cartazes rasgados aqui Não dá pra entender nada Bom, eu peguei aqui Uma escopeta, não foi? Foi Então já aproveitar que tá aqui Eu vou dar uma explorada Eu entrei no banheiro masculino E no banheiro feminino Tem alguma coisa Eita Alguém tá Misturado feio aqui, hein? Olha só Eca Nada aqui Nada aqui Nada aqui Era o banheiro mais esquisito Que eu já vi Que eu já vi É o banheiro mais esquisito Que eu vi Até então Bom, não tinha monstro Aonde? Da onde? Da onde? Da onde? Ah Como assim? Por que tá fazendo esse barulho? Ué Não Não Ou eu tô ficando doido Ou eu saí no local diferente? Não, 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 não Tem alguma coisa Estranha aqui Não, não Não tava preso Por que tá preso agora? Não, 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 não Bala? É bala? Se for bala, pega Pega Boa Pega Bala da pistola Bala da pistola também Ok Onde é que eu saí Ainda estou perdido Ah Tô entendendo mais nada Bom Bom, de qualquer forma Já vou procurar salvar Aproveitar que eu tô aqui Perto da enfermaria Eu espero que também Seja na enfermaria Que salga o jogo, né? Sinistro Direito E o Harry E o Harry tá tipo Super de boa Mas no dia normal Da minha vida Ó Super calmo Tipo O mundo tá caindo Ao redor dele Jorrando sangue Nem aí Tudo bem, né? Salvar qual o nome? Escola também? Tá bom então Quem sou eu? Então é isso, galera A gente só pegou A bola de borracha Conseguiu achar a shotgun Aquela chave Que abriu aquela porta Da recepção Mas ainda não sei O que é que eu vou fazer Com essa bola de borracha, né? A gente vai saber No próximo vídeo Que eu tô muito perdido Realmente nessa parte Até lá Valeu Tchau Tchau